Refeições balanceadas e com preços em conta que variam de 4 a 15 reais. Larissa faz biologia e estuda em período integral. Conta que foi um alívio saber que agora serão distribuídas duas refeições por dia. Como a gente fica aqui o dia inteiro, o restaurante ajuda demais. A gente está aqui, tem o almoço, então para trazer é muito difícil, para comprar também. Então é a melhor opção e é uma comida gratuita para cotista. Tem uma refeição gratuita, então é muito bom. Cotistas como Larissa ainda possuem o direito a uma refeição gratuita. A partir de amanhã a gente já tem também o jantar. A refeição está sendo oferecida desde a semana passada, quarta-feira da semana passada. É uma refeição muito boa, diga-se de passagem, em termos de quantidade e em termos de qualidade também. Todos os estudantes estão realmente muito contentes com o que está sendo oferecido. E aqui deixar o meu apoio, meu agradecimento à empresa que está prestando o serviço com boa qualidade para a gente. A Universidade Estadual do Norte Fluminense atende a cerca de 4 mil estudantes, docentes e funcionários em geral. Com o incremento do jantar, a previsão é de que o restaurante universitário passe de 700 refeições produzidas ao dia para uma média de 1.400. O estudante, para poder realmente aprender, tem que se alimentar. Então não tem como as pessoas de barriga vacia poder aprender o conhecimento, poder realmente utilizar esse conhecimento. É um lugar onde toda a comunidade interage, onde toda a universidade conversa. Então, do ponto de vista sociológico, também é um espaço importante para a gente. O bandejão ficou fechado de dezembro do ano passado até meado de maio deste ano, durante o processo de licitação de uma nova empresa para prestar o atendimento à comunidade acadêmica. Em outubro do ano passado, a empresa determinou que não continuaria mais com a gente e começamos o processo de licitação. Esse processo de licitação teve várias etapas. Esse processo estava concluído no mês de março, só que no mês de março começamos a ter impugnações do edital das empresas que ganharam. Nesse processo de discussão se a empresa era idônea ou não para prestar serviço, a gente teve que fazer todo o processo jurídico. E só a semana passada a gente conseguiu terminar esse processo com a empresa já ganhando e oferecendo refeição para os nossos estudantes. Rafaela, que é da Baixada Fluminense, mora em campos apenas pelos estudos de mestrado. A única renda é a bolsa de estudos. Sem o restaurante, gastava cerca de 50 reais por dia apenas com a alimentação. Um grande alívio para a gente, porque além do almoço também ter jantos, os custos vão se reduzir bastante a partir de agora, creio eu. Os custos que são elevadíssimos, pagar aluguel, enfim, as outras contas é bem puxado. E graças a Deus agora nós estamos tendo a oportunidade de almoço e janta aqui no refeitório, que é maravilhoso. E graças a Deus.